Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos deputados e deputadas que a subscrevam. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e a receber de discutir e votar as proposições da comissão. A presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Nédens Ulisses Freira Viana, procurador-geral da Justiça, adjunto institucional, publicado no Diário Legislativo de 9 de novembro de 2018, encaminhando a recomendação número 1, barra 2018, e documentos e pleiteando sua, juntada ao PLC, número 74, barra 2017. Anexem-se ao referido projeto de lei. Recebimento de proposição e designação de relatores. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei número 5.442, barra 2018, do qual designou como relator o deputado Isauro Calais. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Agora nós vamos, então, com um por um na ordem que foi recebida. Excelente, senhor presidente, é como sobre a mesa, requerimento do deputado Isauro Calais, que solicita que seja apreciada, em primeiro lugar, a proposição número 54, 42, barra 2018, em votação, requerimento dos seus deputados com a própria... Pode encaminhar, presidente. Está encaminhado, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu apresentei um requerimento para retirar de pauta o PL 5.442, 2018. Parece que essa casa continua dormindo em berço esplêndido. Parece que a classe política não acordou. Olha, a proposta que nós votamos ontem foi de servidores, não foram membros. E eu já tinha feito este aviso aos membros da Defensoria Pública na vez passada, quando aqui eles aportaram projeto com essa iniciativa. não é viável, presidente, não é, eu diria, no mínimo, equilibrado, que nós votemos um projeto de aumento de 7,52 aos defensores públicos, que hoje o defensor público de classe especial, com R$ 29.405,00 de vencimento, o defensor público de classe final, R$ 26.758,00, o defensor público de classe intermediária, R$ 24.350,00, e o defensor público de classe inicial, R$ 22.158,00. Não é possível que essa casa vai continuar referendando e dizendo amém a todo e qualquer projeto que chega nessa casa. Não é possível. Eu, o requerimento que eu apresentei, porque eu não sei, os defensores públicos estão aqui fora e eles têm que ouvir isso. Eles têm que ouvir isso. Não é momento para isso. Não é momento. Os servidores do Executivo estão há quatro anos sem sequer uma reposição de perda inflacionária. Os projetos que nós votamos ontem, deputado André Quintão, V. Exª, que é líder de governo, e acabamos de votar agora, deputado Cássio, lá na Comissão de Fiscalização, são projetos de servidores públicos. São projetos de servidores públicos. Votamos da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Tribunal do Poder Judiciário, do Ministério Público. Isso aqui não é o momento. Esse não é o momento. Nós temos que ter coragem de enfrentar isso. Não é só porque a categoria chega aqui, se instala de um lado e do outro, e nós não vamos ter coragem de fazer enfrentamento. Isso não é momento. Não é momento para poder colocar esse projeto na pauta. Olha, até que eu saiba, nós estamos entrando num processo de recessão cada vez mais grave. se lá fora houve um estardalhaço com o aumento salarial dos ministros de 16,58, dos ministros supremos, que terá já um efeito cascata em todo o país, isso não é a hora. Nós temos que ter coragem de enfrentar. Ao invés de eu apresentar um requerimento para retirar de pauta, me vem outro requerimento para botar ele na pauta para frente. Olha, já vou avisando, doutor Eli, se o conjunto dos deputados desta comissão, e já vou falando aqui diante dos defensores, porque eu disse que conto, se os deputados dessa comissão aprovaram esse requerimento para ele ser colocado em primeiro plano, eu já vou adiantando o meu pedido de vista ao projeto. E não terá nenhum deputado aqui que vai fazer eu mudar de opinião. E se ele aportar no plenário, eu vou apresentar requerimento para ele voltar na comissão. Não é hora. E nós temos que ter coragem de fazer o enfrentamento. É de um problema grave, mas nós vamos ficar aqui até quando? Até quando nós vamos ficar votando aumento, 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 enquanto servidores do executivo amargam quatro anos sem reposição. Nós acabamos de aprovar ali um projeto muito importante na comissão de saúde do doutor Eli Tarquin. Projeto que vê um amparo de família de rancenismo. Isso sim, isso nós temos que ter coragem de fazer enfrentamento. Como eu saí da fiscalização correndo para dar apoio ao deputado Cássio Pimenta e ao doutor Jean na comissão de saúde. Mas são pessoas humildes que foram a vida inteira alijadas e discriminadas que necessitam do poder público. O poder público, deputado Cássio, nós temos que ter a seguinte consciência. O braço do poder público deve ser estendido cada vez mais aos mais humildes. E de forma a reparar as desigualdades. Esse não é o momento. Não é porque os defensores públicos não prestam um bom trabalho, não. Prestam um trabalho extremamente relevante. E esses 20 anos que eu estou aqui nesta casa, a vida inteira eu apoiei todos os projetos da Defensoria Pública. Inclusive aqui eu apresentei uma PEC. A PEC é de minha autoria, que até agora a casa não apreciou. A PEC referenda à emenda constitucional 84 e dá a eles mais autonomia aqui e isso fica acertado no plano estadual. A PEC sequer foi apreciada. Sequer foi apreciada. Mas nós estaremos aqui um ano que vem, daremos sequência. Mas esse não é o momento. Esse não é o momento. Assim como não é o momento, deputado André Quintão, de aprovar aquele projeto inescrupuloso do Ministério Público que está aí para vender férias de juízes. Aliás, de membros do Ministério Público. Igual ontem estava na pauta, lá com uma emendazinha, que eu ia pedir destaque, ia fazer a leitura da emenda. Está na hora de deputado criar um pouco de juízo. E criar um pouco até mesmo de coragem de fazer enfrentamento. Falar, olha meu amigo, esse projeto aqui não está na hora. Não é hora dele. Não é hora. E eu disse, dei esse recado ontem. Se fossem servidores da Defensoria Pública, eu não ia criar nenhum óbito. E eu disse que, olha, vocês têm que escolher. O que vocês querem escolher? Vocês querem ter direitos, garantias, prerrogativas e vantagens de membros, igual membros do Ministério Público, igual membros do Legislativo, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, ou vocês querem ficar nesse modelo híbrido? Quando é bom para o servidor, vocês querem também. Quando é bom para os membros, vocês querem também. Esse modelo híbrido não serve. Não serve, doutor Eli. Você sabe por quê? Porque, senão, assim, os deputados também tinham acompanhado os reajustes dos servidores. Nós já passamos em quatro revisões. E não teve. Por que não teve? Porque o modelo é diferente. E o modelo é diferente, mas nós temos aqui hoje uma cobrança enorme. Então, eu já vou avisando a vossa excelência, doutor Itarquini, e os demais colegas dessa comissão. Eu sugiro que esse projeto seja retirado de pauta. Mas, se eu for voto vencido, já aviso antecipadamente. Vou pedir vista. E lá na comissão de administração pública, eu estarei lá também para pedir vista. Nós vamos discutir isso ano que vem. Ano que vem nós discutimos isso. Esse ano, não. Agora, não. E se ele aportar no plenário, já vou avisando os senhores e senhoras defensores públicos. Eu vou aportar emenda em plenário para fazer o projeto voltar à comissão. Qual o objetivo? Postergar a aprovação da matéria. Não tem outro. Postergar a aprovação da matéria. Até hoje, eu estou esperando as iniciativas da defensoria pública e do Ministério Público por requerimentos aprovados na comissão de administração pública, propondo a ação civil. Por que o governo não concedeu a reposição da perda inflacionária dos demais servidores? Até hoje, eu estou esperando uma posição da defensoria pública e do Ministério Público, que não acionou o governador do Estado a cumprir o dispositivo da Constituição da República no seu artigo 37, 510. Todo mundo quer. Não, não vou mexer com isso, não, porque aí é o governador do Estado, pode atrapalhar a gente. Todo mundo calado, todo mundo quietinho. Então, eu já estou aqui colocando a minha posição, presidente. Meu voto é contrário que o projeto seja apreciado em primeiro turno e se o conjunto dos deputados dessa casa, porque não adianta a gente falar assim, olha, a eleição foi um tsunami, olha, o eleitor deu um recado duro para a classe política, aí chega na hora de votar os projetos, continua a mesma prática, como se nada tivesse acontecido, como se recado nenhum tivesse sido dado. não. Nós temos que ter um pouco mais de equilíbrio, de sensatez e saber dizer não também. Não é todo mundo que chega aqui e diz, não, vamos aprovar. Não, vamos aprovar. Não. Podemos deixar esse projeto para ser discutido no ano que vem, presidente. E saber como é que... Nós vamos ter o fechamento do ano, como é que vai ficar o orçamento. Essas questões nós temos que preocupar. Então, fica aqui o meu encaminhamento, presidente. Eu gostaria, sargento Rodrigo, deputado sargento Rodrigo, dizer que eu recebi aqui pela ordem as solicitações dos requerimentos. Por isso que o seu primeiro requerimento, o seu requerimento não foi ainda colocado, ele está em segundo ou terceiro lugar. Então, só um minuto. Eu estou só explicando. Não, eu estou explicando. Espera aí. Viu, sargento Rodrigo, o seu requerimento chegou em segundo ou terceiro lugar e esse aqui estava em primeiro. Por isso que a gente colocou na ordem de solicitação de votação de requerimento, de proposta de requerimento. Então, nós vamos colocar em votação e... Você quer falar? Eu quero suspender. Ah, então, a pedido do deputado Isauro Calais, nós vamos suspender a reunião para entendimentos entre os membros. Eu li a tabela errada. A partir de 1º de janeiro é 30.628 o defensor-geral, o subdefensor 29.822, o corregidor... O que é isso? É isso. É constitucional, é legal, é jurídico, mas nós temos que atender um princípio mais importante de todos que foi dito aqui. É o princípio, é o princípio dos princípios, é o princípio da razoabilidade com relação à circunstância que nós estamos vivendo, não só política, mas o parte da economia, do Estado, do Estado buscando soluções que estão difíceis com relação à nossa circunstância e da economia, não só do Estado, na economia no Brasil, no mundial, então é razoável e nós vamos atender o pedido do deputado Isauro Calais, que está solicitando que ele... Você está retirando o seu... Isauro, você quer... Está retirando o requerimento dele e nós vamos votar a seguir o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Cadê o requerimento? Tem a retirada dos outros dois. Ah, antes do deputado Sargento Rodrigues, pela ordem aqui, há um requerimento também do deputado Isauro Calais, pedindo a retirada de pauta dos PLs 50, 20 e 51 e 88. Tem votação, em votação, o requerimento. Se os deputados com a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Depois tem o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que solicita a retirada de pauta do PL 54, 42 e 51, 88. Em votação, o requerimento, se os deputados com a própria permaneça como se encontra. Aprovado a retirada. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Com a palavra, o deputado Isauro Calais. eu queria me dirigir aos colegas deputados e ao deputado Sargento Rodrigues, também colega nosso. Quando ele diz, Sargento, quando a vossa excelência diz que a Assembleia votou a data base do servidor, o servidor da Defensoria Pública teve um reposicionamento que essa casa aprovou, que essa comissão aprovou, que, a partir de dezembro, há um reenquadramento de todos os profissionais da Defensoria Pública, valorizando esse profissional, e que essa recomposição seria inferior ao que aconteceu com todos os servidores da Defensoria Pública. Quando a Defensoria Pública, esse projeto é de autoria do Defensor Público Geral, do orçamento que a Defensoria Pública tem, não tem dinheiro aqui, não está buscando dinheiro do governo estadual que ele possa colocar, dar ajuda para que a Defensoria Pública possa estar valorizando esses profissionais defensores, porque eu quero me dirigir a cada um dos defensores. Nós estamos perdendo a cada dia que passa profissionais para outras carreiras de defensor público em outros estados, perdendo profissionais da Defensoria Pública para outras carreiras profissionais em Minas e no Brasil, face ao distanciamento que tem hoje do defensor público em Minas Gerais, com outros estados e com outras carreiras. Então, ao fazer essa recomposição, a Defensoria está apenas fazendo a recomposição de 2016 a 2018, com o seu orçamento, com o orçamento próprio. Eu acho que é fazer justiça, sim, a um profissional tão importante que atende, que assiste o cidadão carente do nosso estado. Em que, pese a necessidade ainda que o governador que vai assumir em janeiro vai ter a responsabilidade de cumprir uma emenda constitucional que vai ter que ter defensor público até 2022 em todas as comarcas do nosso estado. Ele não sabe da grandeza dessa emenda, o que essa emenda vai significar para o povo de Minas Gerais, principalmente o cidadão carente. então eu acho que valorizar um profissional que a cada dia assiste, valoriza o cidadão que muitas das vezes não tem o acesso à justiça, muitas vezes não tem acesso a muitos direitos básicos, mas a defensoria está ali para garantir a cada dia, a cada momento o acesso à justiça e à cidadania para esse cidadão. Então eu gostaria e obviamente depois, sargento, vou conversar com vossa excelência porque nós possamos, ninguém quer fazer cavalo de batalha, ninguém quer aqui partir para o confronto, para o enfrentamento, nós queremos dialogar e uma instituição tão importante ela precisa e merece o apoio desta casa. Então é isso que queríamos, senhor presidente, senhor deputado, muito obrigado. Agora nós vamos apreciar então o projeto de lei número 5103 barra 2018 que disciplina a promoção, o fomento e o incentivo do audiovisual no âmbito do Estado. O autor é o deputado Durval Ângelo, nós estamos redistribuindo ele ao deputado André Quintão e o aliás, o autor é Durval Ângelo, o relator então agora era o Luiz Humberto Carneiro, na sua ausência nós designamos o relator o deputado André Quintão. Com a palavra. Presidente, eu estou apto a apresentar o relatório, agradecer vossa excelência e dizer que esse projeto ainda vai passar por várias comissões, inclusive a Comissão de Cultura. Então, houve um esforço aqui da assessoria no sentido no sentido de apresentar um parecer retirando os óbices constitucionais. Mas eu queria me dirigir particularmente aos militantes da área da cultura, porque esse é um parecer dado hoje no sentido de agilizar a tramitação. Qualquer outra alteração pertinente, a decisão desse relator é que a gente aprove hoje aqui o relatório e depois para que ele possa ser aperfeiçoado em outra comissão. O relatório é no sentido de, primeiro, o projeto do deputado Dorval Ângelo, que disciplina a promoção, fomento e incentivo ao audiovisual no Estado. Trata-se de tema afeto à cultura, proteção do patrimônio cultural, que, de acordo com o artigo 24, inciso 7 e 9 da Constituição, são matérias de competência legislativa concorrente da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal. Verifique-se ainda que não há lei federal sobre o conteúdo proposto do projeto em questão. Então, nesse sentido, inexistindo a lei federal sob normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, nesse sentido, o parecer é pela juridicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 apresentada. Esse é o parecer, presidente. A falta de pressuposto. Está bom. Está bom. Em discussão, o projeto. Com a palavra o deputado Bosco para discutir o relatório. caro presidente, doutor Elito Tarquino, que ora conduz os trabalhos desta comissão, relator deste projeto, designado por este presidente, deputado André Quintão, através do qual cumprimento todos os demais deputados aqui presentes, em que pese eu não fazer parte desta comissão, mas como presidente da Comissão de Cultura, que é a Comissão de Mérito, que irá discutir, e, se Deus quiser, já na próxima semana este projeto, fiz questão de aqui estar presente, exatamente, dado a importância desta matéria. Quero aqui até cumprimentar todos os integrantes da Câmara de Audiovisual da FIENG, está aí a Joana, a Luana, o Matheus, o Helder, entre outros aqui presentes, que vieram aqui acompanhar esta matéria, e eu acredito, senhor presidente, caro André Quintão, que a Assembleia Legislativa, através da iniciativa deste projeto, de autoria do deputado Durval Ângelo, deputado esse, que, antes mesmo de ir para o Tribunal de Contas, esteve conosco, por diversas vezes, discutindo a elaboração deste projeto. Então, portanto, cumprimento aqui o relator do projeto, André Quintão, pelo parecer favorável, e já me comprometo aqui com esta comissão, e principalmente com os representantes aqui, da Câmara Audiovisual, de que, chegando à Comissão de Cultura, este projeto, na próxima semana, nós iremos ainda apreciá-lo na próxima quarta-feira, para que nós possamos, no esforço conjunto, levar este projeto ao plenário, para que ele seja apreciado pelo plenário, e votado ainda dentro deste exercício, dentro deste ano. Então, o que era que mais é cumprimentar esta comissão pela rapidez da apreciação deste projeto. E parabenizar a todos os presentes. Indagos, tem algum deputado que quer discutir o projeto? Não havendo, nós vamos colocar em votação o parecer do relator. Em discussão, o projeto, é em votação. Os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, nós vamos passar para a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão em votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Então, nós vamos colocar em votação aqui, apreciar a lei número 4.994, barra 2018, turno único. Como não há pressupostos, nós estamos retirando o projeto. Falta pressupostos conforme o regimento interno. Agora, a seguir, nós vamos colocar o projeto 5.220, barra 2018, turno único. Declaro de utilidade pública, associação cultural, Baticundum, com sede, no município de Pirapora. O autor é doutor Jean Freire, a relatoria coube a mim, deputado Elitar Quinto. E nós vamos apreciar também um projeto conjuntamente, lei 5.438, barra 2018, turno único. Declaro de utilidade pública, associação dos pequenos agricultores da margem do Rio São Mateus e adjacências. Apa Marçã, com sede no município de Mantena. O deputado é o deputado João Magalhães e eu avoco a relatoria conjuntamente com o anterior. Todos os dois projetos atendem à lei e aos pressupostos da lei de utilidade pública. Portanto, eu sou favorável aos dois projetos. Então, eu vou colocar o meu relatório dos dois ser favorável a todos os dois. Vou colocar em votação os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os dois projetos. O de número 4.994, não, de número 5.220, barra 2018 e o 5.438, barra 2018. Agora nós passamos para a terceira fase. e indago aos senhores deputados se tem alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo, eu não tenho mais matéria a ser tratada e que nenhum deputado queira fazer uso da palavra, nós encerramos a reunião, agradecemos a presença de todos, inclusive do plenário, de todos os interessados nos projetos, encerramos a reunião convocando para a próxima reunião quarta-feira às 10h30, quarta-feira próxima, às 10h30, horas do dia. Bem, presidente. Encerramos. Faz requerimento para a reunião.